3, 2, 1 Boa sorte Meu Deus Não é que funcionou mesmo? Então é aqui que eu tenho que encontrar o monstro, velho E pelo que eu tô vendo, já tem alguns espalhados Será que vai ser algum desses daqui, cara? Já vamos então Sair enfrentando todos eles que vêm pela frente Pra gente poder descobrir Será que é isso o combustível? Acho que não, né? E ele falou que era um monstro muito forte Ou seja, não vai ser um monstro qualquer E esse carinha aqui Aparentemente ele não quer briga comigo Então eu vou ficar de boa Esse lugar é muito estranho, velho Tem gelo e ele é completamente roxo Com céu laranja É muito, muito nada a ver, velho Mas beleza Uma dimensão bem estranha, velho É totalmente diferente do Utopia Eita Pera, o que eu acabei de ver aqui? Mano Que bicho é esse daqui, velho? Ele é um... Mano Ele é um golem, velho Caraca, será que é essa criatura? Mano, eu vou ter que ver agora, velho Já vamos aqui então pegar... Mano, mentira Mano, a minha sniper... Ela não dá dano Peraí, peraí Não, 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 não Tá de brincadeira, velho Vai Toma Mano, mentira Mentira Meu Deus Velho, isso daqui não dá dano nesse bicho Se isso aqui não dá dano, mano Acabar Aí, agora eu consegui, velho Eu tenho que... Eu tenho que... Mano Eu tenho que atacar ele de muito perto Vai, 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 vai Meu Deus, esse jacaré é esse aqui Será que é quanto de munição? Meu Deus Não, 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 não Eu só tenho 20 balas básicas Que só dá pra usar na pistola Ou seja, a sniper e tudo tá limitado Vai, toma Meu Deus Meu Deus Não, não, não Não vai dar pra enfrentar esse bicho Não vai dar pra enfrentar esse bicho Eu tenho que sair daqui o mais rápido possível Meu Deus Velho E essas criaturas totalmente estranhas, mano Eu sou como zumbis Mas mutantes Sei lá Sai daqui, velho Some, some Mano, essas criaturas são muito bizarras, velho Olha o tanto que tem aqui Deixa eu tentar passar por cima delas Boa, perfeito Aparentemente elas não me atacam Eu acho Sei lá Esse mundo é completamente estranho Olha só Tem uns caras bizarros ali também Com chapéu Meu Deus, velho Eu preciso encontrar essa tal criatura Acredito que não seja nenhuma dessas Porque o Pedro Falou que era uma criatura muito forte Essas aqui, velho Dois tiros da minha Drac Eagle E eles já vão de berço, velho Então eu não sei Tenho que seguir em... Opa Ali na frente tem algo Ali na frente tem algo Tem um monte de cristal E tem... Pera Quem é você? Que bichinho é esse, velho? Ele tá... Ele tá muito assustado O que que tá acontecendo? Alô, alô Você consegue me ouvir? Você tá vivo? Quem é você? Eu sou o... Mendraque E você? Mendraque? Prazer Meu nome é John Você não é daqui Eu estou certo? Sim, 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 cara Eu não sou daqui não Mas... O que que aconteceu? Me... Pera aí Deixa eu tentar te ajudar Pra te levantar Aí, beleza Tá... Você tá sozinho por aqui O que que aconteceu? Por que que tem esses cristais flutuando? Sim Eu estou sozinho Apenas com meu amigo Purple Estava protegendo a relíquia Deixada por nossos ancestrais E após o monstro gigantesco chegar E falhar Tentando coletar esse artefato A sua fúria cresceu E ele destruiu tudo em sua volta Relíquia? Mas... Ela tá... Aqui? Eu tô... Cara, é isso... Daqui? Pô, mas... Isso é apenas um tridente Será que é esses cristais? Ou sei lá Mas... O tridente é a relíquia? Me explica isso melhor É... 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 Mano, é só apenas um tridente Apenas um tridente? Veja bem como você fala Estamos dispostos a dar nossas vidas Pra proteger esse artefato Mas você não entenderia Não, não, não Foi isso que eu quis dizer Eu não quis te ofender Calma, não precisa ficar bravo É que... Eu tenho muito carinho Por os tridentes também Mas é que é muito estranho Pra mim, sabe? Tipo... O porquê que ele quer esse tridente? Dizem que quem for digno De tirá-lo dessa pedra Será capaz de controlar Um grandioso poder Capaz de destruir planetas E por conta disso Protegemos ele Até alguém digno aparecer Até alguém digno aparecer Olha, eu sei que você pode Não querer acreditar em mim Mas eu já mexi com tridentes E eu já passei por muita coisa Envolvendo eles Então... Eu poderia tentar tirar Esse tridente dali Você estava duvidando Do poder de nossos ancestrais E acha que seria digno De tal poder? Poupe-me Mas... Fique à vontade Porém não diga Que eu não te avisei Tá... Beleza Eu não sei pra que Que você tá tão bravo assim Na verdade eu sei, né, velho O monstro chegou do nada Tentando pegar a relíquia de vocês E... Tá... Eu vou tentar pegar esse tridente A gente já passou por muita coisa, né Eu não sei Olhar pra você Me traz boas lembranças Das vezes quando eu criei O meu tridente e... E... Bom Se eles estavam esperando Alguém digno aparecer Eu acho que talvez Eu seja Essa pessoa Eu não sei pra você Eu não sei Acho que que partimos Eu não sei É organisada Eu spacei actively Eu não sei Eu não sei Meu Deus Eu tô sentindo algo muito bom E aí, cara Não era eu que não era digno? Como assim? Como você seria capaz de ser digno Pra ter essa relíquia em suas mãos? Quem é você? Eu já te disse Meu nome é Mendraque Eu acho que você duvidou muito da minha capacidade Quando eu falei que eu mexi com tridentes Você duvidou, não é? Mas agora eu só preciso de uma ajuda sua Me fala pra onde que esse monstro foi Ele foi naquela direção Mas o que você vai fazer? Ah, relaxa Você vai descobrir em breve Eu trago notícias se eu encontrar ele por aí, beleza? Agora eu tenho um objetivo Talvez essa criatura seja a criatura que eu tô procurando Eu tenho que encontrar ela urgentemente Se ela for nessa direção Talvez eu consiga encontrar ela há tempo Então eu tenho algumas munições ainda E eu espero que seja o suficiente Pra acabar com essa criatura Eu tô sentindo a presença de algo muito forte Mas agora qual direção que tá vindo? É dali, velho Calma Ele tá vindo Ele tá vindo Na minha direção, velho E tem dois bichos daquele que eu enfrentei antes Mano, só pode ser esse monstro que eu vou ter que enfrentar Ele tá vindo na minha direção É isso, velho Eu não posso decepcionar Eu preciso Meu Deus, não acredito Nossa Meu Deus Tá, as coisas não vão ser fáceis Assim como eu pensava Mano, ele é forte também Nem com a sniper eu consigo acertar ele Só de perto Vai ter que ser a queima-roupa, mano Assim vai ser complicado Tá, desse jeito aqui eu vou ter que ser a queima-roupa Toma Pula Vai Boa, consegui esquivar Tá, eu acho que eu tenho uma chance Talvez Mas eu não tenho mais munição com a sniper, velho Toma Seu, velho O negócio aqui vai ser complicado Tá, rápido, rápido, rápido Eu tenho que dar o máximo de dano que eu consegui com ele com a sniper Ih, meu Deus Acabou a munição Eu não tenho mais munição com a WM, velho E eu só tenho poucas com a AK Toma Pula Consegui esquivar ainda Toma Cara, eu não sei nem se eu tô perto de derrotar esse bicho, velho Agora, 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 agora Eu não posso nem chegar perto daquele, senão eu tô ferrado Tá, agora eu só tenho a minha pistola, velho Vai, vai, vai Toma, toma Aí vai ficar difícil Calma, calma, esquiva Boa, perfeito Consegui Toma, 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 toma Meu Deus, acabou Acabou a munição, acabou a munição Não tem mais ainda Toma, 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 toma Toma, 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 toma Rápido, me entra aqui Meu Deus, o que que é isso? Eu tô sem... Mano, ele tava me puxando Vai, recarrega Não tem mais munição Mentira Não, não Boa Ai, acabou a munição Acabou Meu Deus, meu Deus Corre daqui, corre daqui E agora? Vai ter que ser com tridente Ah, eu não tenho escolha, né Meu Deus, eu não consigo nem acertar ele Nossa Ai, ai, o que que é isso? O que que é isso? Mano, ele tem umas habilidades absurdas Como é que eu vou conseguir atacar ele agora? Toma Beleza, consegui Pula por cima dele e bate Rápido Talvez eu tenha uma chance desse jeito Mas eu não tô conseguindo... Ai, não, não Meu Deus, meu Deus, meu Deus Se pelo menos eu conseguisse me transformar, velho Seria o momento perfeito Vai tridente, vai tridente Não, 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 não Não fez nem efeito E agora o meu tridente? Ai, corre Ai, vai, por favor Faz efeito Não, nem acerta ele direito, mano Ela bate e volta E agora o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Tá, 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 tá Vou tentar acertar ele de longe Será que eu só ia tentar no olho dele? Vai, toma Não, não vai Não funciona Eu acho que eu não tenho muita escolha Eu não sei fugir agora Toma, soco Ai, ai Meu Deus Ele tem o poder de puxar Bate por cima dele Nossa, não Não, 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 não Eu preciso acabar com esse bicho Mas eu só tenho dois corações Cara, cara, cara Eu não tenho muita alternativa Eu não sei correr O que eu faço? Tridente, vai Me ajuda, tridente Ai, não vai Não funciona Nada dá contra esse bicho Ai, não, 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 não Eu tô ficando sem caminho Eu tô ficando, tô ficando acurralado Ele tá me cercando Eu preciso pegar meu tridente Rápido, rápido Não, 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 não Ai, se eu tomar dano de queda Eu vou morrer Qualquer coisa eu vou morrer Por favor, tridente Eu só preciso da sua ajuda Tridente, por favor Por favor Tridente, me ajuda É, quer dizer que Eu morri? Não Você ainda não morreu, Mendraque Tá, então estamos Frente a frente de novo Sim E você se metendo em confusão Como sempre Mendraque Não aprendeu com os erros E com tudo que ocorreu em união? Esperem Deve haver um bom motivo Pra ele estar fazendo isso Até chegar no ponto De nos querer de volta, não é? Mas, como assim? Eu, eu nunca quis perder vocês Entenda, Mendraque Nem tudo é poder e riqueza Você sabe bem disso Você enfrentou inimigos Que queriam abusar da sua ganância Mas você sempre colocou Os seus amigos como prioridade Você pode ter os seus objetivos pessoais Mas o caminho que você está escolhendo Vai te consumir Até deixar de ser você De ser quem os seus amigos conhecem Mas, de que caminho vocês estão falando? O que eu estou fazendo de errado? Você não acha estranho Você e o LG terem afeto ao Arden? Ainda mais ele que acabou de te conhecer Nós sabemos da história Que se passou alguns anos atrás Ele é um dos escolhidos Assim como você Mas o peso dele em cima dele Talvez seja maior Pois os seus ancestrais Vivem do caos Eu e o LG Então somos parentes? Eu não estou compreendendo Esses assuntos Você vai entender com o tempo Mas, só não deixe o mal Te consumir, Mendraque Tá, eu não vou deixar isso acontecer Eu quero proteger os meus amigos Do Street Storm Que bom que você pensa assim Mas, acho que você não está entendendo Então me explica Essa escuridão Uma hora vai te consumir Uma hora ou outra Ela vai te consumir Com o passar dos tempos Ela sempre retorna E esse vai ser o seu teste final Eu não sei se vocês perceberam Mas, além do Inter e Storm Tem um monstro Vindo na minha direção E eu não tenho nada Para me ajudar Por favor Eu preciso da ajuda de vocês Eu preciso de vocês de volta Nós sabemos Você acha que encontrou Essa relíquia Por mera coincidência? Sempre estivemos Te observando, Mendraque E nessa dimensão Você pode usar Os seus poderes novamente Quer dizer que... Utopia Você não vai ter esse poder Após aquele ataque final Que você usou contra o Mukha Não nos restou mais energia Eu deveria ter sido levado Após a bruxa ter sido derrotada Mas uma parte minha É sua também E é por isso Que vamos usar Esse restante de energia Para você atingir Seu objetivo Vamos, Mendraque Prepare-se Para ter o seu poder final Use ele E derrote essa criatura Mostre do que você é capaz E ajude o Night Ajude os seus amigos Ajude Utopia Agora Agora